Salve o meu ombro! Salve o meu ombro! Salve o meu ombro! Essa ação segura nas suas mãos! Onde é curar? Aonde vai? Ação segura! Salve o meu ombro! Salve o meu ombro! Sabe o meu ombro do queurtou! Onde o homem dudou! Pode levar! Ação segura! o céu de cura o céu de prosperidade para ajudar muitas pessoas o dono socorro Saís o dono, socorro, Senhor, cultiva neles mais um exercito, amor. Vem, pôr o meu lar, te ousa, Deus, que contará a sua vida. E a cruz correu, pôr o seu sangue, só pra afunar suas feridas. E esse homem está aqui, só pra te amar e pra dizer. Pra que chorar, sorprender, se é um Deus que tudo pode por você. Pra que solistão, cujo Jesus Cristo entra no seu coração. Deixa Jesus entrar no teu coração. Você que nos visita nesta noite, deixa Ele fazer morada no seu coração. Pra que chorar, sorprender, se é um Deus que tudo pode por você. Nascer em solução. Deixa Jesus entrar no teu coração. Deixa Jesus entrar na tua vida. Deixa Ele ser o dono na tua vida. Vem, pôr o meu lar.